Esse é o João Grabe, estrondando os paredões Eu jamais vou encontrar Não conseguirei ficar longe de você Eu vou te dar carinho, amor e muito mais Prefiro estar contigo só, meu amor É só você, meu bem, que eu sei amar Eu sei, eu amo você Amor, eu não consigo Eu vou você Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu me entreguei Eu me entreguei Ao seu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho, amor e muito mais Prefiro estar contigo só, meu amor É só você, meu bem Eu sei amar Eu, eu amo você Amor, eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu te amei Eu entreguei Eu me entreguei Amor, eu não consigo te esquecer, meu Deus Eu te amei, eu te entreguei, eu te entreguei Amor, eu não consigo te esquecer, meu Deus Eu te amei, eu te entreguei, eu te entreguei Amor, eu não consigo te esquecer, meu Deus Amor, eu não consigo te esquecer, meu Deus